Eu quero assistir, vai ser muito legal. Calma aí, mano. Calma aí. Espera aí. Calma. Está esgotado. Calma, calma. Estou desarmado. Sem armas. Nós viemos em paz. Todo mundo aqui é amigo. Todo mundo pode relaxar. Posso falar em particular com você, cara? Quer mesmo se apresentar? Vai lá fora me desrespeitar na minha área. Na frente da minha gente. Não posso deixar você fazer isso, Marcos. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos até lá fora. Vai tirar uma foto comigo. Mostrar algum respeito. Não. Ele disse não. Sabe que eu te amo. Você é um filho da mãe. Teimoso que nem eu. Regra número 5. Nunca demonstre amor. Ele pode te matar. Eu te amei de verdade, cara. Anda, me dá um abraço. Sabia que antes dela morrer, eu transei com ela. E depois matei. Para! Deixa eles resolverem! Isso, para! Eles vão resolver! Ação de pau! Tira a mão de mim! Sai fora! Não, não, não deixa não! Deixa bater! Deixa brigar! Para isso! Não, não, não! Se livra dele! Esse cara não dá de nada! Solta aí! Foi assim que eu matei a sua mãe! Não vem não! Samuel! Você vai tocar ali! Você mete! Já para ele! Não! É isso! Acaba com ele! Chega não! Você para! Parou! 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 Vem cá! É maneiro! É maneiro! Irmão! Já bagunçou a cara dele! Já tá fora! Para por isso! É isso mesmo! Eu amava ela! É o cara do show! Eu não estou ouvindo nada! Deixa eu escalar! Vamos matar aquele desgraçado! Vamos matar aquele desgraçado! Vamos para o show! O que é isso? Eu não queria machucar ela! Eu não queria mesmo, cara! Mano, eu te amo, cara! Eu te amo! Vamos embora! Não posso deixar você ir lá fora! Aí, Marcos! Cai dentro! Me mata, vai! Me mata, cara! Me mata! Anda! Andei procurando pelo meu pai a minha vida toda! E percebi... Que eu tava procurando por mim mesmo! Senti que eu tava me afastando do velho eu! E o novo eu tava nascendo! Ele vai chegar rapidinho! Então se prepara, pessoal! Ele vai chegar! Ele é... E o novo eu tava... O homem, o novo eu tava meiais... E o novo eu tava meiais... Com licença! E o novo eu tava meiais... O Brasil! Ele vai lá e viminho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho